Não tô desejando mal pro menino, nem nada. Pra que ele fique fora uns 302 jogos. E o Rubão já ganhou um apelido aqui, viu? O Josué tá falando aqui, ó. Seu barriga na... Tem o Jaiminho, carteiro do Chaves, já bateu seu barriga aqui, indagador. Puta que o pariu. Eu avisei o Rubão que a galera do Chaves me perdoa. É, mano. Ô, Jovan, já que o Calvão aposentou, concorda pro Calvão Bueno. Rapaz, o céu. O Jovan tá contratando toda a turma do Chaves. Graja, coração. Rapaz, o céu. A bateria do meu celular, cara. A galera do chat não perdoa, hein? O Deco, um abraço pro Deco. Ele fala aí, um clássico, jogar com três a menos é só no time do Rogério. Os dois filhos do CN e o Luciano não entraram em campo. Pedrinho engalou por gente no segundo tempo. É, Samsung. Lá vem Palmeiras, vai fazer o cruzamento, tocou na ponta pra Dudu, vai partir pra cima de Rafinha. Ele abriu pra Veiga, cruzou. Afasta a zaga do São Paulo. Sobra pra Caleri. Ele faz a embaixadinha, vai ganhar, brigando. Tem uma caneta. Falta, falta em Caleri. É o rumo do Pozo. É o rumo. É o cabo. O jogo tá tão bom que o Egidio já tá no segundo sono aqui, já, ó. Né, Egidio? Dá uma caneta no Caleri? Você não tem que trazer outra copa pra você, Egidio. É o menino, né? É o menino. É o menino. Tome uma caneta, menino. De caneta. E aí, Egidio tá meio que batendo o boco pro Caleri lá. Entendeu? Se arrumar esse meio de campo. E os atacantes, porra, é caralho, é simples. Ó, vou falar de novo. O Luciano, Caleri, Marcos Paulo, Pedrinho. Eu, Rato, como meia esquerda. E os dois volantes. Mendes e Gabriel Neves. Ou que seja o Luan. Ó, Recípio, de futebol, caralho. Calma pra caralho, velho. Eu tô precisando tomar a pinga, caralho. Você não trouxe a pinga, não, Egidio? Não trouxe a pinga, não? E o Matheus Assumpção tá falando que o Gugu é a bruxa de 71. Quem que é a bruxa de 71? Esse é... Do Chaves. É bruxa, vai cagar ele, vai. Joguinho ruim do caralho. Ai, caralho. Rapaz, esse é monstro, o arboledo. Esse é monstro. Mais uma vez pra brigar com a Leri. É só tijolo pro Caleri. É só isso aí que eu falo. Não tem uma jogada, não tem nada. É só porretada e lançamento e cruzamento pro Caleri, caralho. Qual que é o nome dele? É do Chaves mesmo? O barriga é o seu barriga, não é o seu barriga? Ó, o David pegou na bola. Eita, número 22. Dois patinhos na lagoa. Ferraresi. O Elton pediu. Tocou errado, chegou. Vai tomar amarelo. Obrigado ao Rodrigo Reis. Um abraço pra ele. Ele fala, Jova, São Paulo... Não tô vendo São Paulo bem na partida, não. David, Nestor e Luciano horríveis. Não tem saída de bola. Nestor parece criança jogando contra adultos. E você falou tudo. Exatamente. É que nós estamos falando aqui, Luciano fora de posição, Nestor e David. Pô, será que o Rogério Serino enxerga isso? 20 milhões de São Paulinos enxergam, pô. O Rogério está nervoso. É, meu Deus do céu. Três minutos já cresce, né? A goleira vai proteger. Tira de meta pro São Paulo. O Rogério, 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 o Rogério. A ver São Paulo com Wellington. Meu Deus do céu do mentiroso do caralho também. Ô, base ruim da porra. Puta que eu pariu, meu irmão. Base horrorosa. Levanta aí, fia o dedo no cu dele e que ele levanta. O dedo no cu, hein. O menino de 400 milhões. São Paulo com o Luciano. Luciano, pé de rato. Rato tocou. Veio o Nestor. Abri o Nestor. Mais um. Passou por um, passou por dois. Perdeu a bola. Vai tomar no cu, Néstor! Vai tomar no cu! Você tá achando que você ia debruir? Vai tomar no cu, caralho! Depois fala que eu pego no pé, vai se fuder, pô! Você viu que tinha espaço pra ele chutar, né? Tinha espaço pra ele chutar pro gol. Ele vai chutar, é bunda de vaca esse moleque. Mas eu acho que ele pensou na cabeça dele, vou me consagrar, vou deliberar todo mundo. Vou deliberar a zaga inteira do Palmeiras, o goleiro e vou fazer o gol. A última jogada do Palmeiras pode ser, vai apitar a Edna. A Edna, acaba esse primeiro tempo. Essa porra logo! Aí os caras falam que a gente é corneto e criticam. Porra, mas vai tomar no cu, cara! Porra, caralho! Ou você toca a bola ou chuta pro gol, seu porra! Apita! Tomar no cu, cara! Antes que eu fumar um cigarro e tomar um choco, vou repetir. Peraí, seu barriga. É o seguinte, Luciano aqui na direita, aqui Pedrinho, Marcos Paulo, Inverti, Caleri. Põe o rato de meia esquerda. E o meio de campo, os dois volantes, Menes e Gabriel Neves. É fácil, Rogério Senna, caralho! É, foi um primeiro tempo aí que o começo do jogo começou até bom, né? As duas equipes atacando, o São Paulo teve alguma chance, o Palmeiras teve outras. Mas aí, a partir da metade do meio campo, o jogo bem trucado, né? E as equipes apostando em bola...